TV Educativa de Marília para o Mundo Hoje, segunda-feira, 22 de abril Hoje é um dia histórico aqui para o CDHU Nós estamos hoje aqui na Escola Antônio Moral Começou o cadastramento das pessoas pelo CDHU Para receber o auxílio moradia E a partir de agora, a nossa esperança da remoção e a moradia digna Estou aqui com as lideranças e a Suzana vai falar para a gente Como que está sendo o dia de hoje Quem são os moradores que estão aqui Quantas senhas estão distribuindo Para as pessoas que nos assistem entender melhor a situação Boa noite, Suzana Boa noite Bom, hoje está sendo o bloco A1 e o A3 Aí eles estão vindo agora à noite na escola Trazendo os documentos, CPF, RG Se tiver contrato do apartamento, trazer tudo E a conta bancária Aí eles vão estar fazendo cadastramento E o dinheiro do auxílio até sexta-feira está na conta É, só para lembrar As pessoas vão receber dois auxílios, né? Que é o do aluguel e o da mudança E possivelmente vai ser depositado até na sexta-feira Isso, é o que eles falaram, né? São R$ 600,00 do aluguel E R$ 600,00 para a mudança Você quer complementar a coisa, Renata? Sim, boa noite, professora Emerson Estamos aqui hoje, né? Uma grande vitória aí Porque bater de frente com esse pessoal aí Que pode é difícil Mas, como a Suzana falou Vai ser o auxílio de mudança De R$ 600,00, mais os R$ 600,00, né? E, ressaltando aos moradores Que o terreno é nosso Vai ter perícia de solo ainda Não tem movimentação nenhuma Quanto aos quitados Tem que esperar o processo se vindar Ter as perícias, né? E nós continuar na luta pela habitação Nós não vamos desistir No momento também tive informações do Lucas Que está sendo bloqueada as prestações Tanto do A3 como do A1 também Quem tem ali está pagando parcela A partir de agora que assinando com eles aqui Vai ser bloqueada até o final do processo É, e só para reforçar, né? Suzana, Madalena e Renata Essa questão da construção das novas casas É um outro processo que também já vai ter a luta, né? Porque agora a gente está lutando pela remoção E logo em seguida, né? Que esse andamento dessa parte Que demora uma semana Porque é o tempo de liberar o dinheiro Para a mudança e para o aluguel Depois é a luta para construir as novas moradias Certo, Manu? Sim, vai ser outra luta Outro trabalho, né? A gente conseguiu a remoção Agora vai ter que trabalhar em cima Para o povo retornar, né? Ou seja, em outro lugar Ou seja, ali no CDHU mesmo, né? Certo É, e para reforçar, Madalena Nós vamos ter em breve A conferência das cidades, né? Que o Conselho de Habitação É fazer reunião Para discutir a questão da moradia em Marília E é importante também A população do CDHU participar desse evento, né? Para pôr a situação E lembrar que está sendo removido Mas tem que conseguir essas casas novas Sim, boa noite, professora Hermeson Sim, tem que ser lembrado a cada segundo Porque até mesmo a gente está tendo a remoção Mas a gente já está pensando lá na frente Para voltar ou para o CDHU Ou para uma moradia digna Certo Alguma de vocês gostaria de complementar Alguma informação? Que há alguma dúvida dos moradores? Não, não Deixando bem claro para todos Que nós não pretendemos desistir, né? Estamos aqui em quatro mulheres e guerreiras Junto com você, professora Hermeson Obrigada por tudo E nós vamos continuar Porque é um pleiteio agora diferenciado, né? Que nós vamos entrar com pedido de nova habitação Se o terreno não for compatível Não tiver reforma Cada um tem que ter sua habitação Porque os quitados aqui todos Não devem nada para ninguém Nós colocamos e assim por diante, né? Começa uma nova luta aí Que eu creio que será favorável Como essa foi até aqui, né? E só para encerrar Para quem está nos assistindo, né? No dia que vocês foram na prefeitura E até o promotor estava lá Ele deixou bem claro, né? Porque o aluguel Esse auxílio moradia É por tempo indeterminado, né? E a questão dessa responsabilidade De analisar toda essa situação E depois conseguir essas novas moradias, né Madalena? Sim, e a gente está feliz Com que nenhum morador está tendo resistência Para sair Está todo mundo feliz e contente E isso para a gente é o importante É gratificante Para a liderança, principalmente Porque a gente achou que ia ter Uma resistência enorme E graças a Deus não Está sendo uma vitória para as quatro A gente sabe que não é fácil É um transtorno todo esse movimento Mas é um transtorno depois Que vai ser benefício Se Deus quiser para todo mundo, certo? Então parabéns para vocês Continuem na luta TV Educativa Professor Emerson Repórter Educativo O que é 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 o que